Música A Sandra Tese entrou em liquidação E vocês sabem quem é que vai mostrar hoje? Sou eu, porque fui eu que escolhi, né? Hoje eu é que vou vender pra ti, Sandra É verdade Pois é, gente E a liquidação da Sandra Tese é maravilhosa Porque aqui a gente compra assim, ó Eu separei coisas quentes e coisas não tão quentes Porque o nosso clima tá louco Não é? E a gente comprar em liquidação peças que tu sai usando direto É maravilhoso, não é, Sandra? É verdade Bom, vamos ver se a Sandra aprova as minhas escolhas Bom, eu separei primeiro pra um dia assim, ó Mais... Mais... Meia estação Meia estação, que não tá tão frio É um algodãozinho Esse aqui que eu achei lindo Ele tem uma calça lilás, não é? E é um algodão E é um algodão, não é? Sandra, super confortável Não tem transparência Tem a rendinha Tem a rendinha Bonito de usar, gente E é um algodão Mas agora é quando tá frio Tá frio Tomou o banho, botou esse aqui Esse é bem meia estação Pra assistir televisão É uma delícia, não é, Sandra? Aqui, ó, gente Esse aqui eu achei muito bonitinho Separei dois de café Porque eu achei super juvenil e achei alegre E esse aqui não é o canguru Esse é o canguru Esse é o canguru Esse é o canguru Tipo canguru Quer dar um presente Pra uma sobrinha adolescente Uma adolescente Não é, bárbaro? Tem muitas senhoras também Que gostam Com certeza E ele é super moderno É divertido E fica super bacana Pra fazer aquela selfie de manhã Olha, esse aqui Esse aqui eu achei um amor Esse aqui dá até pra grávida, não é? Dá Porque ele tem Olha aqui Eu adoro a combinação do rosa pink Com preto e branco Eu acho muito chique Eu adoro o bolinho Olha aqui, gente Eu também E como vocês podem ver Os botõezinhos todos combinam com ele Então é uma peça também Mais levinha, não é? E é boa pra amamentar, né? Perfeita Porque tem os botões, não é? Esse aqui eu achei chiquérrimo, Sandra Olha que bonito, gente É bem a cor da moda E esse aqui também é uma proposta Um pouquinho mais leve, não é? Sim Ele traz o zigue-zague, não é? E olha que bonito E essa cor aqui é linda E fina É cinza, mas Um cinza rato É Ele tá muito bonito, viu, Sandra? Adorei Bom, aqui Uma opção Rosinha Mais assim adocicada Olhem que lindo Esse aqui já é um pouquinho mais quentinho, não é, Sandra? Esse daqui é malhado Do lado ela está assim Olha que doce, gente, isso aqui Pra botar depois do banho Coisa boa Pra jantar E é bem gostoso E pra passar um domingo de churro em casa, já imaginou? Comendo pipó É Daí pra aquelas que gostam De uma camisola Porque tem gente que não gosta de botar calça, não é? Olha essa aqui que boa também É uma proposta mais apeluciadinha Ele é cardado É cardado que se chama, não é, Sandra? É um leitão cardado Ó, e esse aqui Ele tem a mesma proposta desse Só que com essas rosas lindas E é um leitão esse Esse é mais fininho, não é, Sandra? Ó, esse também é legal pra amamentar Porque tem uns botõezinhos É, pra pessoa que tem dificuldade Também pra passar pela cabeça Com certeza Desabotou E aqui, ó, gente Pra finalizar Eu separei dois hobbies Fofíssimos Porque só quem toca neles Que sabe quantos eles são bons Não é? É Olha aqui, ó Fica a dica aqui E nós queremos dar um recado A Sandra Tese Trabalhou muito tempo Com roupa de cama Não é, Sandra? Sim E banho E não vai mais trabalhar Com roupa de cama E de banho Então essas peças Estão numa super liquidação Peças de muita qualidade E que vale a pena Vim aqui pegar raspinha, né? Sim, a capinha Tem pouca coisa Tem pouca coisa Mas ainda tem Ainda tem Não é? Então quer aquela roupa bacana Pra usar em casa Pra curtir a casa Uma televisão Pra dormir Vem aqui na Sandra Tese Que tem E tem masculino também A gente espera todo mundo Aqui na Ramiro Barcelos Na galeria Vila Rica Quase esquina Com a Praça Júlio de Castilhos E eu quero saber Se tu aprovou Minhas escolas Aproveito Gostou? Gostei Então Semana que vem Ela tá aqui Com o